Onde até pousar no meu malote, é que o pai conta forte, faz a Zé de Ciroc pra elas tomar Onde até pousar no meu malote, é que o pai conta forte, faz a Zé de Ciroc pra elas tomar Aí que elas jogam forte, pede topa bem forte, quer agressividade então vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar DJ Amorelli, solta o microfone pra gente bolar a raba Tuka, tuka da profunda, só soco no nua, puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda, só soco no nua, puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda, só soco no nua, puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda, só soco no nua, puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Toma, 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 toma Puxão de cabelo e tapa na bunda Meu que bate, pega a visão hein, olha ele ai em, olha ele aí em Pode até pousar no meu malote O DJ Amorelli Não é de bobeira É de bobeira Aí que ela joga o pote Pede tapa bem forte Que é agressividade Então vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar DJ Amorelli O bravo Tuka, tuka da profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no nua Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxar o de cabelo e tapar na ponta É o que é bato Pega a visão hein Olha ele aí hein Olha ele aí Tô aqui é bato Esquimada na facada Tô aqui é bato Esquimada na facada Ei, meu brabo tem nome né Cancel deitaque badião Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de Ciroc pra elas tomar